Mais um mês adorando a Jesus, espero por ti, que possamos sempre estarmos sedentos de Deus, estarmos esperando por Ele em todo momento, nós saímos de um culto abençoado, a dona pastoraline pregou, e nós cantamos lá, vem Jesus, vem Jesus, e a glória de Deus invadiu o ambiente, que eu fui embora anestesiada, cheio de graça, de unção, e o mesmo Deus que estava lá naquele evento, está aqui nessa noite, chame o convite para perto de ti neste momento, é Jesus, derrama a tua chequená, Pai, derrama a tua glória Senhor, Pai nós necessitamos da tua presença, Jesus, espero por ti, espero por ti, vai adorando, vai adorando, vai sentindo Deus, Espero por ti, ele está aqui, sei que estás aqui, mais uma vez, espero por ti, 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 vei quem estás aqui, agora é Ele, Eis aqui em tua presença, derrama a tua chequená, derrama a tua chequená, Eis aqui em tua presença, derrama a tua chequená, Espero por ti, 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 sei que estás aqui, Espero por ti, espero por ti, espero por ti, espero por ti, sei que estás aqui, Eis aqui em tua presença, derrama a tua chequená, derrama a tua chequená, Eis aqui em tua presença, derrama a tua chequená, Eis aqui em tua presença, derrama a tua chequená, derrama a tua chequená, Eis aqui em tua presença, derrama a tua chequená, 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 Nós queremos te sentir mais e mais, Jesus, Nós queremos te sentir mais e mais, Jesus, Sob град a tua chequená, iri Poder a tua chequená, Sob rant na tua que smooth, Sob rusei é me, me amas do Teu é assim do Teu é assim do Teu é assim do Teu me amas da creditude do Teu Espírito derrama a sequina derrama a sequina da plenitude do Teu Espírito derrama a sequina derrama a sequina derrama a sequina derrama a sequina a sequina a sequina a sequina a sequina você pode dar glória a Deus bem alto aleluia Jesus está neste lugar a sequina de Deus já invadiu este lugar só não sente quem não quer última canção rendida estou se renda aos pés se renda neste momento entregue a Ele a sua melhor adoração o seu melhor glória o seu melhor aleluia a sua melhor oferta agradável que é a sua adoração que Ele está pronto para te ouvir Ele está aqui nesta noite nesta madrugada para ouvir o Teu clamor para receber os Teus pedidos e para atender a Tua petição clama a Ele neste momento começa a falar com Ele a Tua total dependência dEle o quanto nós somos dependentes do Senhor Tu és maravilhoso Jesus Toma-me rendido estou aos pés da cruz me encontrei e o que tenho Te entrego Deus vem limpar as minhas mãos purificar meu coração que eu ando em tudo que Tu tens pra mim Oh, 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 Oh Oh, 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 Oh ehes aqui em Ti me estou Oh, 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 Oh Jesus Oh, amado meu, nós te adoramos, Jesus Meus momentos e os dias meus Meu respirar e meu viver Que sejam todos pra ti, ó Deus Oh, reis a mim, é em teu Deus Oh, eu sou teu e tu és meu 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 Minha vida dou a ti, Senhor Rendido a ti estou Oh, eu sou teu e tu és meu 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 Faz em mim o teu querer Minha vida dou a ti, Senhor Minha vida dou a ti, Senhor Rendido a ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o teu querer Ah, Espírito Santo de Deus Você pode sentir o Senhor bem pertinho de você neste momento Já se rendeu aos pés de Jesus neste momento Se não se rendeu, se renda a Ele Adore a Ele, glorifique a Ele Porque Ele está aqui neste lugar Ele está passeando aqui neste lugar Ele está andando pelo meio dos céus Você é um dEle Você é escolhido dEle Você é amado dEle Geração eita Adorai-o, adorai-o, adorai-o em todo tempo Em todo momento Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Salvador Amado 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 Em todo lugar A restaurante de Jesus Imagina lá no céu Imagina lá na glória Aleluia Nós te adoramos Nós te adoroamos Aplauda Jesus